Recebendo um chamado ao vivo agora da nossa repórter Meriê Gervásio, com novas informações e informações importantes sobre o caso do ator de novelas que foi encontrado morto em um apartamento em São Paulo. A Meriê já aparece aqui ao vivo. O laudo da polícia afirma que a morte de Luiz Carlos Araújo foi causada por uma mistura do uso de antidepressivos, cocaína, álcool e asfixia causada por um saco plástico para cobrir a cabeça. E que teria sido sem querer que ele fez asfixia, mas não conseguiu tirar a tempo. É isso, Meriê? Boa tarde. Oi, Gotino. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Tinham três possibilidades sendo consideradas, homicídio, suicídio, morte natural. Mas, de acordo com o lado dos peritos, está confirmado. Foi uma asfixia acidental. Ou seja, o próprio Luiz Carlos colocou esse saco na cabeça, mas talvez por ter consumido droga, álcool e também remédios controlados, ele não conseguiu retirar esse saco e acabou morrendo. O corpo do ator, Gotino, foi encontrado no dia 11 de setembro por amigos que foram até o apartamento dele, na região da República, centro de São Paulo. Depois dele ter ficado vários dias sem dar qualquer sinal, não entrava em contato, não fazia nenhum telefonema. Os amigos foram até lá, pediram que o porteiro subisse ao apartamento e aí sentiram um odor muito forte. Acabaram entrando e viram o ator deitado na própria cama com esse saco na cabeça. E agora está confirmado, então. A polícia encontrou no imóvel dele, que estava fechado para o lado de dentro, porções de maconha, de cocaína e também de remédios controlados. Os amigos disseram que ele estava passando por um momento delicado, tinha algumas dívidas, já tinha feito algumas reclamações, mas nada que apontasse exatamente a causa da morte. Agora, então, está confirmado. Segundo a delegacia que investiga o caso, por enquanto o crime não será, o caso não será, não é crime, deixando claro, o caso não será arquivado. Eles querem colher mais alguns depoimentos para, então, arquivar o caso. Viu, Gotino?